A vida começa aos 30, aos 40, recomeça aos 50 A vida chega em seu ponto de partida Quero chegar ao 60, com saúde e sem pressa De novo aos 70, poder começar a vida A vida começa aos 30, aos 40, recomeça aos 50 A vida chega em seu ponto de partida Quero chegar ao 60, com saúde e sem pressa De novo aos 70, poder começar a vida Já vivei meus 20 anos, com a certeza que acisiona Mas o tempo é soberano, nos engana, nos vem as horas Passa, passa, tempo, rei, agradeço a vocês Hoje sei que nada sei, e acho grato sem não saber A vida começa aos 30, aos 40, já começa aos 50 A vida chega em seu ponto de partida Quero chegar ao 60, com saúde e sem pressa Pra de novo aos 70, poder começar a vida Com 80, quem diria? Recomeço novamente, aos 90 de alegria Cada dia é um presente Sem nos guiar no caminho, é o amor que a gente tem E assim devagarinho, a gente chega até os 100 A vida começa aos 30, aos 40, recomeça Aos 50, a vida chega em seu ponto de partida Quero chegar aos 60, com saúde e sem pressa Pra de novo aos 70, poder começar a vida Pra de novo aos 70, poder começar a vida